Aí vem o Principal Lee Dirigem ao Principal Lee Principal Lee, eu já o vi ali à báboa Tu vais ver, todos vão ter de ajoelhar Tu tens de te acalmar, depois vais ter de mostrar Um reino mágico como eu nunca vi Principal Lee, eu estou aqui ali à báboa Que poder, vocês vão ver, não é normal Como muita gente lutou, e muitos mais em princípio E todos eu lutou com o Principal Lee Hoje sou eu!